O anão de chavão, será que vai acender? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? O anão de chavão jogou câncer na fronte, a quadra é golfei! Sangue! Não briguem, se matem, não briguem! O anão de chavão, só que eu já sou gigante, assim como no começo eu era o iniciante, diferente desse mano que sempre foi a fraude. Esse MC fraco já vai cair no primeiro round, B. Se já vira e eu já vou, batendo de fato nesse MC, que não tem lá rima, nem no anonimato, nem no fritale de bom, que é de verdade, só que você não tem rima, não rima nem a metade do que eu rimo. Parceiro, eu já te ensino, eu sei que eu sou homem, você ainda é menino, por isso que agora eu já vou te explicar. Você tem muita tua coisa pra aprender, então deixa que eu vou ensinar. Fechou a meta, eu faço meu ataque, com ataque e resposta eu sempre entro no destaque. E aí, o que que há? Ele te atacou, você vai deixar o quê? E aí, o que que há? Ele te atacou, você vai deixar? Ele falou que vai bater no bispo no primeiro, eu já vou ter que mostrar que esse cara não é verdadeiro. Não entendeu? Pode ir pra aqui ou pois. Você bate no primeiro, não esqueça, ainda tem dois. Aí, é diferente irmão, você pensa comigo, você sabe quem que é a sua frustração. Ele falou o quê? Sem maldade eu não abumo, já perdeu pra mim e hoje você virou aluno. Perdeu pra mim uma cinco, então vou te explicar. Ah não, foi seis, sete, oito, ah não, que parei de contar. Então, eu já vou sempre falando pra ele entender. É rima, aqui eu li, você já vai tomar. É pra você aprender que eu não vou te ensinar, se você não entendeu a rua que vai te educar. Agora, olha o que? Raul Shukuken, Raul Shukuken, Raul Shukuken, Raul Shukuken, Raul Shukuken, Raul Shukuken, Ruliza Perfete. Porra, mano. Agora alguém matou alguém? Não, só o primeiro raio, só se espancou, certo? Tá bom. E aí, vamos lá pra votação, atenção na votação. Por ali de rima, por ali que começou. Pra eu ir pra você ir com vontade, pra eu ir pra quem gostar das ilas de trepãe. Diferentemente, barulho pra quem gostou das imas de Bispo! 2, 1 a 0, nada tá perdido, só tá perdido, sabe-se o quê? Se vocês não... Ninguém falou que tem problema se a maneira não voltar, vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? E se ela ficar buscando, vai ter erro que eu não voltar, vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? É louco! Não briguem, se matem! Não briguem, se matem! 3, 2, 1, rima! Vou bater no Defy pra ele entender qual é Desde antigo ele fica embaixo do pé Sem maldade maluco, você não é frequente Imagina hoje em dia, cê acha que é diferente? Irmão, eu já vou te passar toda a visão Eu sei que cê é monstro, tem a rima e construção Só que eu vou ter que te falar que cê é migué Olha a sua rima aqui, tá embaixo do meu pé Irmão, eu já vou ter que falar pra você entender É rima na base que hoje cê vai perder Eu já vou ter que falar perante o R.A.P. Cê já perdeu o primeiro, segura o B.O. aí você Aí, é diferente e eu já vou falar Sem maldade maluco, aqui eu sou sincero E se na minha frente cê mostrar, desculpa te avisar Se não responder cê vai tomar de 2 a 0 E aí, o que é que há? Ele te atacou, você vai deixar É fácil ele chegar na batalha jogando na cara o placar Esse MC na minha frente nada vai arrumar Parceiro, cê tem que entender do início até o fim MC tem fase boa, MC tem fase ruim Eu ganhei o arena do flow que você foi freguês Eu já ganhei as mil e foram duas vezes Já ganhei várias batalhas e foram todo mês Resumindo, eu já fiz tudo o que você não fez Caralho, 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 caralho Vem na vida, cê me fez, eu tô batalho Que eu vou voltar a acordar, só que cê não tem currículo Não adianta nada, meu mano, cê não tem título E é por isso que eu te bato na intro mental Faz metade do meu corre, depois eu te vejo como igual Terceiro, 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 terceiro Vamos ter o terceiro áudio na casa E que vem o terceiro áudio que tu quer? Vai ser Ou você vai escolher, vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Ou você veio pra bater ou você veio pra apanhar? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Gol, 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 gol Se bater, não brinquei, se bater, 3, 2, 1, se bater O mal dos MC é que eles rima de dia e de noite Só lembra do passado e não consegue focar aqui no Na funda, a folhinha que eu tenho em casa Dá pra você, ele pra sua puta Dá pra mim, ele tá me ajudando E faz pra mim aqui, eu tenho Eu vou pra chutar aqui a sua Otário, por isso que eu te bato no caminho Tem várias folhinhas, não tem uma Perdeu o caminho Como eu não tenho? Sem maldade é desmente Ele falou e ele é meu maior freguês Sem maldade eu sou elástico Da próxima vez você pede uma música no Fantástico Ai, caralho Eu vou pedir a música no Fantástico Aqui na vez Porque se eu te ganhar hoje Já vai ser minha terceira vez Pode pensar a verdade Aqui no sapatinho Vai perder pela porta Você já perdeu, quer tomar vinho? Sabe qual é da parada? Ele é meu freguês Ele falou que vai me ganhar na terceira vez Vamos fazer o seguinte, ô seu freguês Me ganha na terceira Se eu me lembro, eu acho que tá 10 a 3 Gaguejou, perdeu o argumento, já não disse nada Por isso que na base você vai tomar parada A diferença é que eu faço no procedível O que você pode fazer hoje sem mandar rima clichê Sem maldade a rima é de hoje em dia Rima clichê, ele tá fazendo isso todo dia Ai rapaz, sem maldade é protesco Viu como pimenta no cu do soco hoje é refresco? Buô Raduque, Raul, Chukwouque, Bat Simビ Fruit Vex Uau, aquele voo do Facebook, coraçãozinho amém E dele protestos fica ativo até o final carai Tá ligado mas o negócio é vocês vão ver É isso então, vamos na votação família Barulho pra quem começou Barulho pra quem gostou das imagens de De der..dé P Show Vamos buscar aquela palminha marota Tá ligado, mano Diferentemente do outro ano posterior Barulho pra quem gostou Das rimas de Bispo Bispo passando pra próxima É isso mesmo? Mas muito barulho Pro The Ball